Bom, falamos de Defensoria Pública, agora vamos falar de Defesa Civil de São Paulo, que iniciou a temporada de oficinas preparatórias para a Operação São Paulo Sem Fogo. A ação é feita em parceria com prefeituras e o Corpo de Bombeiros durante a fase amarela da operação, antecipando o planejamento estratégico para o próximo período de estiagem. A capacitação permite então uma estrutura para o enfrentamento em eventuais incêndios. O treinamento oferece instruções teóricas e práticas sobre planos de contingência, previsão meteorológica, emissões de alertas e comunicação em desastres, incêndios florestais e danos à fauna. Nós temos agora algumas novidades, que foi, por exemplo, a extensão desse treinamento para os pequenos e médios agricultores, das casas de agricultura dos municípios. Então, nós faremos 14 treinamentos nas redes regionais aqui do estado de São Paulo. A iniciativa é intensificada no período mais crítico de estiagem, com o apoio da Secretaria de Meio Ambiente, Logística e Infraestrutura, além de órgãos ligados à Secretaria de Segurança Pública, como o Corpo de Bombeiros, a Polícia Ambiental e o Comando de Aviação da Polícia Militar. Essa diminuição tem a ver com vários esforços. E a LESP, a Assembleia Legislativa, com os deputados, eles têm nos ajudado muito. Então, a ação de aparelhamento, viu, Guga, que é quando nós realizamos a entrega de equipamentos e viaturas para as defesas civis municipais, para os municípios, ela se deve também através de emendas parlamentares. Então, o deputado estadual, ele envia uma emenda parlamentar para a defesa civil, indicando o município com o objetivo de aparelhá-lo. E isso já deu resultado. Em 2023, mais de 2.300 agentes e brigadistas de 604 municípios participaram das atividades de capacitação. A gente sabe que, muitas vezes, os focos de incêndio, eles começam pela ação humana. Por isso que a conscientização das pessoas de não promover, de não ser o fator causador desse pequeno foco de incêndio, que pode gerar um grande foco de incêndio, é fundamental. Então, nós sempre orientamos as pessoas que não façam aquela limpeza no seu terreno, colocando fogo ali na grama, ali no mato, para tentar fazer isso mais rápido, porque isso é muito perigoso. Nós teremos uma umidade relativa do ar muito baixa agora, nos próximos meses. Vai vir um período mais seco, então, severo. Isso ajuda a prejudicar, sem contar que é um clima ambiental.